Igreja, vai ver, de quem é a vitória, é bom de Deus Igreja, vai ver, de quem é a vitória, é bom de Deus Eu tenho capacete da salvação, eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração, a coraça da justiça no meu coração Bordei os pés, eu tenho coração, me dou em vangéia, eu já tenho a minha mão Espada, escudo, estou pronto pra lutar, defesa, ataque, não posso vacilar A porta do inverno nunca prevalecerá Gente, a nossa entrevista de hoje é com o cantor Anderson Freire Que vai contar sobre o seu primeiro DVD, que é o DVD Essência, aqui pela MK Music Seja bem-vindo, Anderson, aqui no nosso estúdio, News MK E eu queria já te perguntar, né, como foi esse dia da gravação do primeiro DVD da sua vida? Uma benção, Deus abençoe, Renatinha, sempre uma honra estar aqui com vocês, meus amigos Vocês que estão nos assistindo agora Foi uma maravilha, foi uma surpresa porque eu nunca passei por esse momento Foi inédito, estou estreando algo, uma parte da minha vida especial, excepcional Então foi uma benção, o DVD está marcante, está especial, impactou Foi algo maravilhoso, foi inédito, foi uma surpresa porque eu nunca passei por esse momento antes Foi um bebê, eu vi um bebê nascer, chorou e agora estamos cuidando para que ele cresça com muita qualidade de vida E muita gente será impactada por esse DVD Por várias vezes me peguei chorando, disfacei, mas tive que admitir e abrir a boca e chorei mais ainda O DVD está sim, Essência, mexendo com a minha Essência e me fazendo voltar ao primeiro amor E tiveram várias participações especiais, né, queria que você contasse um pouquinho Dessas presenças marcantes no dia do DVD Então teve a participação da Fernanda Brun, que é minha irmãzona, cantando uma tarde comigo Está linda demais a Fernanda A Bruna Carla também, meu Deus, que fala da Bruna, né Temos um relacionamento de irmãos mesmo E tem a Gisele Nascimento, ama o seu amigo todo o tempo Porque na angústia nasce um irmão Eu falei com vocês, né, Renata? A gente estava pensando sobre isso A Gisele, sabe, ela trouxe aquela coisa da irmã, do irmão ali comigo Então foi linda demais, o DVD está em essência por isso Não é chamar simplesmente para poder, pô, chamei alguém, não Chama alguém para cantar comigo, uma história, alguém que tenha... Aquela música marcou, só que o seu amigo de tanta gente A vontade é cheia de DVD de amigos Dá para fazer mais um DVD, né? Vários, e vai dar para cantar com todo mundo Ainda quero cantar com todos os cantores parceiros na face da terra Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou Quem é o adorador E quem a morte vai nos separar Minha esperança viva está Meu coração não quer parar O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela, ele sabe que você é com Jesus Por mais que hoje tenha melhores condições Não se venda, filho Não perca a visão Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser seu bom perfume Primeira essência Teu jardim pra te pular E como é que foi a escolha desse repertório pra esse DVD? Foi difícil, desafiador, entendeu? Mas nós gostamos de desafio Sem desafios não existe a superação Então foi escolher a raridade A igreja vem Ah, esqueci de colisão Aí se eu lembrei de colisão Eu me lembro de força e sabedoria Mas se eu lembrei de força e sabedoria Imperfeita, calma o meu coração Meu Deus, o que fazer? Pronto Aí a gente sofre Não é questão de escolher É escolher o melhor pra o que vem ali, né? Mas eu ainda tenho um planejamento legal aí com a MK De lançar todas as minhas canções em forma de medley É o que vai dar pra fazer no próximo nosso DVD E a produção? Conta um pouco sobre o produtor O produtor chama Stéfano Moraes Faço questão de falar isso Onde encontrei Stéfano? No lugar onde não se encontra ninguém pronto Mas se encontra potencial Mas onde estava Stéfano Moraes Se potencial não encontra no meio dos prontos? Como é que eu vou te explicar isso? Saúl estava pronto Não tinha ninguém como Saúl Algo pronto, o que o povo quer Então talvez seria o que eu procuraria pra fazer meu DVD Pra ser meu parceiro Aí Deus falou bem assim Não, não vai pela voz do povo A voz do povo não é a voz de Deus Não procura aquilo que está pronto Procura aquilo que é potencial escondido atrás das malhadas Stéfano Moraes é o Davi É o potencial no ramo musical Então eu fui Ei mano, e se sabe fazer? Não sei Mas eu vou lutar pra fazer o melhor Sei porque Deus será comigo Stéfano Moraes Grande produtor, meu parceiro Deus é fiel E pra gente finalizar aqui a nossa entrevista Anderson O que esse DVD Essência significa pra você? A minha história Porque eu sempre falei isso O homem se perde muito com o momento Ou ele se invaidece muito Salomão disse, cara Tudo é vaidade Só não é vaidade caminhar com Deus E quando você caminha com Deus Através da carne você vive a vaidade Mas por causa do equilíbrio O fruto do Espírito traz equilíbrio, domínio próprio Aí você pega aquilo que é vaidade Dá licença Deixa eu continuar caminhando com Deus Porque essência é caminhar com Deus E cultivar a semente no terreno Não, aqui não No terreno da eternidade Então a essência pra mim é isso Vivendo na terra Valorizando as primeiras coisas Me preparando hoje Pra amanhã não me perder Onde eu tenho certeza que eu vou estar morando no céu Vou colher os frutos da eternidade Que hoje eu plantei aqui Isso pra mim é essência Vem um momento, ele passa Mas a essência só me faz Só me impulsiona pro céu Eu quero isso pra minha vida Essência representa isso pra mim Espero que represente isso pra você também Obrigada Anderson Por sua presença aqui no nosso News MK Até a próxima agora Tamo junto Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Obrigado Renatinha Obrigado a todos Obrigado aos meus amigos que ficam na câmera Todos estão aqui reunidos no estúdio É uma bênção estar sempre com vocês Um abraço, um beijo pra você É isso aí gente Corre lá no MK Shopping Confira o DVD Essência Do cantor Anderson Freire Hoje é minha vez Vou morrer pro mundo e viver Pra Deus Meu abenço Ui, calma aí que eu já te chamo Kleber Melhor voltar né Eu já te chamo Kleber 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 Eu já te chamo Kleber